A de ONU tem o prazer de entrevistar o primeiro-ministro de Timor-Leste, Rui Maria de Araújo. O senhor primeiro-ministro, o senhor começou o seu discurso falando sobre mudança climática e no fim do seu discurso o senhor voltou a este tema, dizendo que Timor está sendo altamente afetado pela mudança. Como e o que o governo vai fazer para tentar combater esse desafio? Este ano, por exemplo, Timor-Leste foi afetado pelo El Nino e depois agora Laninha. E como país insular estamos muito vulneráveis e isso afeta muito a nossa agricultura, particularmente tendo em conta que temos 70% da população vivendo nas áreas rurais e trabalhando na agricultura, essa mudança climática afeta bastante. O que estamos a fazer agora é tentar, primeiro, trabalhar no âmbito dos mecanismos internacionais para reduzir a emissão do carbono, contribuir para isso. Nós estamos cientes de que a nossa contribuição é mínima, minimíssima até, mas estamos a acarretar também os impactos. Então é preciso trabalhar no âmbito do multilateralismo, das convenções existentes, através da diplomacia, com todos os países, para tentarmos realmente avançar nessa questão da redução das emissões de carbono. E, internamente, estamos também a educar as pessoas, a olvidar esforços para intensificarmos a reflorestração e ter em conta os comportamentos que afetam de uma forma muito negativa o nosso ambiente. Nós temos, por exemplo, hábitos tradicionais de queima durante a época das secas para o plantio das hortas e das várzeas, mas estamos tentando incutir a nossa população a uma mudança de mentalidade nesse sentido, porque isso tudo contribui para que se piorem ainda mais os impactos da alteração climática. E o país está tramitando a ratificação do Acordo de Paris, não é? É no Timor? Sim, sim, já assinamos o acordo, está agora no Parlamento para ser ratificado e esperamos depositá-lo como instrumento ilegal nos próximos meses aqui nas Nações Unidas. Que bom. O senhor também falou um pouquinho sobre a CPLP. Eu queria saber, neste sentido, como é que o Timor está fazendo para ensinar o português para as próximas gerações, para as novas gerações, ao lado do Teton, é claro. Isto é um projeto a longo prazo. Não se consegue reintroduzir o português num ápice em Timor-Leste. Portanto, o que estamos a fazer é trabalhar com os parceiros da CPLP, nomeadamente Portugal, Brasil, Cabo Verde, para ver se conseguimos trazer mais professores desses países, para formar mais nossos professores e, então, reforçar ainda a disseminação, particularmente dos professores que dominam a língua para o ensino do português, particularmente nas áreas rurais. Nas áreas urbanas, o ensino do português está muito mais intensivo. O domínio também nota-se uma mudança, tanto qualitativa como quantitativa, nos últimos dez anos. portanto, estamos a fazer todos os esforços para que nos próximos dez a quinze anos o português volte a ser a língua mais falada. Muito obrigada, Primeiro-Ministro. Obrigado, o prazer é meu também. Próximoério, amém.